Muito obrigado. Em primeiro lugar, obviamente, queria agradecer os esclarecimentos e as informações e os dados prestados, que são relevantes até, quer no que respeita ao próprio quantitativo do recurso ao número 7 do artigo 6º, mas também a comparação com os restantes casos, sendo que ainda há mais uma circunstância que ainda não é operacionalizável, porque depende da atualização do regulamento da nacionalidade, portanto, o novo número 8 para os ascendentes, portanto, que ainda não tem elemento comparativo, mas eu já leria quanto a esse aspecto, porque de facto ajuda a enquadrar quer o momento, quer a evolução, quer mesmo o histórico e o volume acumulado. Ainda que, enfim, em rigor matemático, o crescimento não é exponencial, o crescimento é substancial, mas matematicamente ainda não temos um crescimento exponencial, porque ele pressupõe uma replicação com uma função exponencial, que não é o caso, é mesmo só um elemento pitagoriano que eu acho que é relevante para a discussão, usamos-o coloquialmente como um conceito, exponencialmente como um grande crescimento, sem dúvida, mas exponencial tem outro sentido técnico ou matemático, que não é exatamente este. Mas, muito sinceticamente, as questões que queria colocar prendem-se precisamente com a questão da necessidade de alteração da lei, que é aquilo que nos motiva neste debate. Perceber-se, de facto, é imprescindível uma alteração da lei para alcançar este resultado. E, portanto, eu vou ser um chato no plano da discricionariedade e da interpretação jurídica do conceito discricionário, porque acho que a questão tem muito a ver com isto, penso eu. Ou seja, a conclusão sobre a imprescindibilidade de mudarmos a lei para evitar que, eventualmente, existe aqui um efeito automático de mero preenchimento de requisitos automaticamente dar origem à concessão da nacionalidade por via de naturalização, eu acho que passa por isto. E o meu raciocínio e a questão que eu queria colocar era a seguinte. Em relação ao artigo 6 e à forma como funciona a naturalização, especialmente a partir da revisão da lei operada em 2007, isso tornou-se claro, eram os elementos evidenciados na exposição de motivos, muitos dos fatores que eram elementos de naturalização em que havia também discricionariedade, deixaram de o ser. Ou seja, uma das coisas que era apontada pelo legislador em 2006-2007, portanto, a alteração mais robusta ou mais volumosa dos últimos 15 anos, apontava no sentido de transformar requisitos discricionários noutros em que se concedia um direito potestativo à nacionalidade perante o preenchimento destes requisitos. E é o que acontece, de facto, até chegarmos ao número 6. Quando chegamos ao número 6, ao número 7 e agora ao novo número 8, de facto aí temos um elemento diferenciador que é aquele em que se conserva a discricionariedade da concretização. Porque enquanto que nos outros o Governo concede a naturalização quando reunidos certos requisitos, no 6, no 7 e no 8, o Governo pode conceder a naturalização, o que remete depois, não necessariamente para a lei, mas para o regulamento da nacionalidade que o concretiza. E muitos dos elementos, designadamente a intervenção das comunidades, os requisitos adicionais que concretizam ou que diminuem essa margem de discricionariedade, saber se é limite a zero ou não, já lá iria também, mas resultam em grande medida do que consta do regulamento da nacionalidade, que efetivamente tem sido o elemento concretizador de dados objetivos adicionais para além daqueles que constam da lei e que é a via pela qual essa discricionariedade se diminui. E portanto, a minha pergunta no fundo é, se um exercício que visasse transformar, ou melhor, evitar que algo que é discricionário deixasse de o ter sido, ou que se entenda que deixou de ser na prática pela forma como as normas estão construídas, a dúvida é se ele efetivamente opera apenas através de uma alteração da lei, ou se uma revisão do regulamento da nacionalidade, apertando os critérios ou densificando os critérios em sede de regulamento, já não seria suficiente para alcançar esse objetivo de balizar de forma distinta os requisitos. Para além de que, enfim, isto depois levámos ainda a outro aspecto técnico-jurídico que eu acho que também é relevante, o próprio princípio de efetividade da nacionalidade, que reconhecemos como um princípio vinculante da ordem jurídica portuguesa, é em si mesmo um princípio orientador e que pode ser invocável em decisões. Ou seja, se houver evidência perante quem tem que decidir que não há efetividade ou que não há vontade de criação de ligação efetiva, no limite até, se poderia invocar, que aí há uma margem que subsista a possibilidade do Governo não conceder a naturalização, precisamente porque, e agora a parte em que eu sou chato técnico-juridicamente, é um daqueles casos em que a discricionariedade é concedida através da estatuição da norma. Temos uma norma na lei com uma previsão fechada, descendentes de comunidades judeus sefarditas e depois com aqueles elementos que lá se encontram, e depois do lado da estatuição, portanto da consequência jurídica da norma, a consequência jurídica não é, como no número 1 ou no número 2 ou no número 3 do artigo 6º, mas sim como no número 6 ou no número 8 do artigo 6º, o Governo poder conceder a naturalização, não sendo aí necessariamente obrigada. Portanto, fundamentalmente, a questão que coloco, a principal é esta, ou seja, da solução que viermos a construir legislador, regulador, Governo, coletivamente, se é indispensável na construção e na leitura que fazem mudar a lei da nacionalidade, ou se em grande medida o instrumento de alteração pode passar por uma revisão do regulamento, ou até por orientações que possam ser conferidas para concretizar a discricionariedade. Enfim, vários autores definem que o próprio aplicador pode, por vezes, construir a própria norma de aplicação, muitas vezes através da sua própria construção. Portanto, esta é a primeira nota. A segunda só, brevíssima. Era uma pergunta só complementar, a Sra. Dicecapo, que 99% dos processos entram por advogados, reportava-se especificamente ao número 7, e em que é que ele se distingue dos restantes casos? Porque a existência de serviços jurídicos, eu acho que é algo que, numa lei com complexidade da lei da nacionalidade, também encontramos nos outros fatores de naturalização ou de nacionalidade originária. Portanto, pergunto-se o facto de haver advogados, enfim, sabendo a função que os advogados desempenham na ordem jurídica, eu acho que não é necessariamente um fator... Aliás, antes fossem todos acompanhados por advogados e todas as pessoas tivessem a possibilidade de os instruir com recursos a advogados e as pessoas com menos recursos poderem ter apoio judiciário para o poder fazer. Portanto, perguntava só se essa discrepância é assim tão substancial. Peço desculpa por me ter alongado um bocadinho.